Como você faz sujeira, porquinho? É porquinho, sim. Normalmente, as aves, além de tomarem banho de terra para se refrescar, ajuda muito a eliminar parasitas, tipo os ácaros, piolinhos, percevejos aviários, que incomodam eles, então eles acabam limpando, é por entre as penas, a pele deles fazendo esse banho com terra. E sem contar que é uma fofura, né? Meu Deus do céu, olha o chifre que sujo, porquinho. De branco não fica nada branco, encardido. Muita gostosura. Tá tomando banho, filho, tá? Lindinho. É isso aí, gente. Só para mostrar essa fofura aqui, se tomando banho de terra. Cola o dedo aí no like, tá bom? Se inscreve no canal, acompanha a gente. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.